Nós temos aqui uma cena, no mínimo, constrangedora, para não falar que foi muito pesado. A gente vira e mexe, fala aqui do Fernando, que ele é importante para o andamento do programa, faz aquele leve traz, gostoso, é uma cobra caninana, vamos dizer assim, da edição, porém, dessa vez, ele exagerou, passou do ponto. Aliás, a Fazenda dos Exageros, né? O pessoal já falou muito aí em várias barbaridades, querer dar facada, dar chute, dar cabeçada, jogar aparelho da academia em cima dos outros. Já falaram de mulher, de mãe, de filho, porém, Fernando agora pegou pesado demais e disse que gostaria de picotar o Sacha em pedacinhos. Não, ele mediu até o tamanho do saco, né? Pesado. Para ver se o Sacha cabia dentro do saco, e se não coubesse, ele partiria em partes, e se tratando de um cozinheiro, virando uma coisa meio serial killer, assim, né? Não fica? Fica meio açougueiro, assim, é, eu fiquei meio, ai, meu Deus. Tem um filme brasileiro chamado Estômago, que é parecida, não, mas o filme é muito bom, mas é algo assim, né? É um pessoal, né, que trabalha na cozinha, que gosta de picotar as outras pessoas. Muito bom o filme, inclusive, quem quiser assistir. Tem que ter? Estômago. Não é terror, mas é um filme muito bom. Agora vamos ver uma coisa que não é filme. É um filme da vida real. E aí, Fernanda exagerou e foi criticado com toda razão. Bora assistir. Na casa, eu queria podar o Sacha, por exemplo, e não pode, mas a gente vai começar a pegar um saco de ráfia para a gente jogar as ervas daninhas fora. Será que esse cabe o Sacha? Acho que não. Mas se a gente cortar em partes, daí vai pegar muito de plástico para não espalhar sangue. Vamos. E aí é o seguinte, Mônica Fonseca, meus amigos e minhas amigas da live, aliás, já agradecendo a galera que está chegando aqui na live, sobe o like, a gente quer muita opinião de você, a gente quer que você fique aqui bastante tempo conosco, então manda a sua opinião no chat e daqui a pouco a gente vai dar aquele giro pelo chat e saber o que o pessoal está achando dessa história, tá? Minha opinião, sincero sobre isso, tem coisas que não se fala nem sequer em reality show, não se fala nem da boca para fora, mais uma fala pesada dentro dessa fazenda, não é exclusividade do Fernando, aliás, vários participantes exageraram no tom, está ficando uma coisa pesada e chega até a requintes de crueldade. Por mais que você não goste do Sacha, não dá para você querer comparar com algo tão sério e que muitas das vezes a gente está acostumado a ver não na fazenda, é sim no Cidade Alerta, não é não, Mônica? É isso, Cairo, e o pior é o Fernando achar que é o alívio cômico da fazenda, ele acha que ele é o alívio cômico, que ele é engraçado, que as falas dele são engraçadas e que o público está curtindo horrores. De fato, eu acho que o Fernando é um jogador muito inteligente, ele tem uma visão de jogo maravilhosa, ele é bom de jogo, sim, eu acho que ele se posiciona muito bem no jogo, porém, ele está sendo traído pelo próprio ego, ele tem um alter ego, ele acredita que ele está certo nessas opiniões dele sobre o Sacha, em alguns pontos ele até pode ter razão, só que a coisa fica tão exagerada, o ponto, passa tanto do ponto, que daí você pensa assim, poxa, mas será que é para tanto você falar que vai esquartejar uma pessoa dentro do jogo, ou que vai pegar plásticos porque se pinga sangue, então assim, eu não consigo ver graça, talvez eu seja muito mal-humorada, eu não consigo ver graça nesse tipo de comentário do Fernando, e considero que ele, se ele ficasse quieto, acho que ele conseguiria avançar mais no jogo do que se ele ficar procurando essa picuinha, achando que o público gosta dessa perseguição, até hoje não me lembro de algum participante perseguindo outro e sendo vencedor de reality show, então se o Fernando está pensando em fazer isso, sinal que ele nunca assistiu nem BBB, nem Fazenda. Ou está mostrando a verdadeira face com falas pesadas, que eu repito, não é exclusividade do Fernando, a gente já teve de outros participantes, inclusive do próprio Sacha, quando fala do filho do Zelove, Zelove que falou da mãe do Sacha, do Yuri e do Zelove, já tivemos outras falas, como por exemplo da Camila, que disse que queria chutar a cabeça do Sacha, enfim, então uma baixaria só. Não, a Camila, que Deus que me perdoe, bom, quinta-feira a Camila vai estar aqui, no caso depois de amanhã. Tomara ela levantar da cama, quanto mais ela chutar alguma coisa em uma pessoa ainda. É, não pegou bem na época, não, então parece que é uma competição, virou uma competição não por dois milhões, virou uma competição de quem é mais agressivo, de quem ameaça mais, de quem faz a maior, a melhor tortura psicológica, eu não gosto desse tipo de jogo, prefiro um jogo mais leve, mais estratégico, acredito que todos ali têm potencial para isso, pelo menos num primeiro momento tinham, mas agora, nesse momento, eu vejo alguns que devem sair e outros que devem baixar a bola.